Um tributo a Stan Lee foi removido do final da segunda temporada de O Justiceiro. A série, produzida pelo Netflix, agora está disponível no Disney Plus dos Estados Unidos. A dedicatória que homenageava o criador da Marvel dizia E não aparece mais antes dos créditos no final da segunda temporada de O Justiceiro. A mudança ocorre após a recente troca da série para o Disney Plus. No entanto, um tributo semelhante a Stan Lee que aparece na temporada final de Jessica Jones permanece em vigor. A Disney também cortou uma homenagem feita a Red Catty no final da segunda temporada de Luke Cage. Red interpretou o reverendo James, pai de Luke Cage. Red faleceu em 2018 aos 59 anos, devido a complicações de um câncer pulmonar. Não houve nenhum comentário oficial da Disney sobre a remoção dos tributos a Stan Lee ou a Red. Quando as séries da Marvel, produzidas pela Netflix, mudaram para o Disney Plus, muitos fãs se preocuparam que as cenas mais violentas fossem censuradas. Mas em vez disso, todas as séries seguem sem cortes. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. E até a próxima.